Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Vamos, porque hoje você vai conhecer a mulher da minha vida, a Malu. Vamos lá. Chega o dia tão esperado. Não posso ficar nervosa? Tanta gente à nossa volta e eu pensei que seria uma surpresa e tanto e uma grande sorte. E a Lírio, de repente, aparecesse essa noite por aqui. E a verdade está cada vez mais perto. Nesta quarta, cinco da tarde. Ela é a Malu? É, é ela. Cuidado com o anjo. Tchau, tchau.